E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje é da Tamires. A Tamires informa que a sua sobrinha mexeu no seu S8 Plus e todos os seus aplicativos ficaram enormes. Como que ela faz para voltar ao normal? Bom, Tamires é muito simples, tá? Com certeza aí a sua sobrinha ativou o modo fácil, ok? Então para a gente estar desativando esse modo fácil, é só você seguir o passo a passo que eu vou falar para você, tá? É, que com certeza vai resolver o seu problema, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, Tamires é em configurações do seu próprio aparelho. Depois você vai vir em visor e vai estar escrito modo fácil, só você procurar modo fácil, tá? E desativar, ok? Quando você desativa, o seu telefone vai voltar ao normal como ele era antes, ok? Bom, sua dúvida foi essa, espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.